Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do ViroBarser Todos os vídeos que vão aparecer aqui tem autorização já dos proprietários Se você quer que algum vídeo seu apareça aqui, manda nas nossas redes sociais Vai estar tudo aí na descrição e curta o vídeo 5 segundos para o próximo programa Vida, que molesto eu! Meu Deus do céu! O que é isso? Não vou, professor! Não vou! Não vou, vim! Não vou! Deixa o pé, vim! Você vai poder perder! Tá com medo! Tá gravado! Falta dentro da área O goleiro tinha pegado e soltado Aqui vai a bola Ricardinho! Entra, sobrou! Tira! 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 Como perdeu a chance dessa, jogador! Rapaz! O goleiro tinha pegado a bola, tinha soltado ali Foi falta Vixe Maria Vem cá não, vem cá não, amiga Toca a porra da porra! Gravado de novo! Pega o domínio do homem, olha Se liga, olha Vamos ver, vamos ver Vai, vai, vai Vai, Gabriel O que é isso? Falta perigosa Falta perigosa Coca na bola Camisa 10 Vai para o time da caixa d'água Crack de bola Contra a parede de loche Ele é crack de bola E é acostumado Pra ser com o bonito Coca na bola Camisa 10 O juiz tá ali Coca na bola O juiz atualizou Coca na bola Coca na bola Coca na bola Coca! Oxi, oxi, oxi Não é assim, Coca! Meu Deus do céu Vai Espera ele jogar Tabacudo Não é assim, Coca na bola Botou no corredor Tchurrá Que que é isso, porra? Falta Já vem qualidade Kikiu na bola Kikiu na bola Contra a parede Ivan Já vem qualidade Kikiu na bola Kikiu! Travou Sobrou Debrou Oxi 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 Olha a zoada aí pra bater 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 Já vem qualidade Já vem qualidade Quem vai dar bola Kikiu! Quem vai dar bola? Kikiu! Quem vai dar bola? Já vem qualidade Bateu Agonia dela pra bater na bola, velho Vai pra ti Que chão, Renato Que chão, Renato Vem, que chão, Renato Isso é errado Que lá, Listei, lá, Listei Aê Vai ser Isso Talvez saiba na cobrança Que bom Que bom Que bom Que bom Boa Bota lá, bota lá Paulinho, bota lá Paulinho, bota lá Paulinho Calma rapaz, calma rapaz, calma rapaz Magal, com efeito Magal, três dedos, três dedos aquelas Olha, que pau, foi isso Magal Parou, parou Foi do Piá agora Decida de bola do Cevinho para a corrida no meio da Vadeira em cima do Indemar Pode mandar o charuto da Iorio no lance Minha Nossa Senhora Pelas barbas do profeta, Elicoimbra Se você curtiu o vídeo, se inscreve no canal, deixa o like, compartilha com os navios para a gente ir lá por frente e continuar fazendo mais e mais Interace com a gente nos comentários aí para dar aquela interagida Segue a gente toda nas redes sociais Valeu, fé! E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.